Recordar é viver diretamente da dispersão da Mancha Verde, vice-campeã do Carnaval. Claro que não podia faltar, né? Entrevista com eles. Adriano e Marcelo, primeiramente, em nome de toda a equipe, parabéns pelo destino de vocês, pela chuva, pelo vento, por tudo. Sofremos junto com vocês, entendeu? Eu, como mestre sala, sei como que é difícil e sei que vocês dois foram dois guerreiros. Mas vamos falar da parte boa que foi hoje, né? É dever cumprido, querendo ou não, independente de qualquer nota, vocês têm uma comunidade a favor de vocês. Têm uma diretoria a favor de vocês. E isso que é mais que pra lá de importante. E é isso, me fala um pouquinho depois de tudo isso. Oi, Pedro. Oi, Recordar é viver. Cara, eu acho que a parte mais feliz de você pertencer a uma escola de samba é quando você entende que faz parte mesmo dessa escola de samba. A partir desses momentos de dificuldade, onde a escola te dá o amparo, te dá o apoio, te dá o respaldo. Isso tudo a Mancha Verde faz. E em nome do Cerdã, ele é um... todo mundo acha que ele é um cara cinzudo e tal, mas é um coração enorme. E ele entende o que a gente faz. Então ele, antes de qualquer coisa, sem a gente saber a justificativa, ele entendeu o nosso lado. A dificuldade que foi esse carnaval, que foi difícil, muito difícil. Então eu só tenho a ficar muito feliz em pertencer à Mancha Verde. Agora eu vou dar um pulinho aqui. Ele sempre fala pouquinho, né? Mas, primeiramente, parabéns, né? Porque você deu uma aula de uma sala, como conduzir essa mulher, com todas as dificuldades. E eu volto a dizer, lutamos e estávamos ali com vocês, dando essa força pra vocês. E me fala um pouquinho agora também, depois de tudo isso que passou, porque a nossa cabeça vai a mil, né? Até chegar o dia da apuração, tenho certeza. Eu acho que parceria é isso, né? E ser mestre de sala é isso. Eu acho que o mestre de sala precisa ser parceiro da sua dama. Ele precisa ser parceiro, se colocar no lugar dela, porque, afinal de contas, a roupa dela é uma roupa imensa. E que pesa muito mais. E o mestre de sala está aí, ele está aí pra conduzir, ele está aí pra estar ali junto dela. E, assim, depois de tudo isso, eu acho que o que vale, o que vale mesmo, não que as notas não são importantes. Elas são importantes, tão importantes que ficamos, infelizmente, um vice-campeonato. Mas, depois de tudo isso, o que vale é o carinho, é a gratidão que a comunidade da Mancha Verde, e não é só comunidade, sabe, Pedro? São vocês, é a comunidade do samba, tá com a gente. O carinho que eles demonstraram pra gente. Eu acho que isso é o que vale e a gente tá feliz por isso. Porque a gente realmente, agora, percebe que faz parte do carnaval, quando o carinho das pessoas que passam pra gente. A gente que só tem a agradecer, né? Que a gente viver esse momento com vocês, né? E saber que vocês hoje estão sorrindo, volta a dizer, com o respaldo da escola, eu acho que é o mais gratificante. Nem todo casal tem a chance e tem o suporte que vocês têm. Parabéns, Mancha Verde, parabéns, Cerdã. Mas, como que ela é mais a blogueirinha, independente de qualquer coisa, pede pro povo votar em vocês, né? Pro nosso prêmio. Olha aqui, acabei de ganhar um bolo de cenoura, não vou dar pra comer mais a aula. Gente, como é assim? Eu ganhei, meu. É o seguinte, povo da Mancha Verde, que curte o casal Magia, Adriano e Marcelo. A gente não tem o prêmio Recordar e a Viver, então senta o dedo nessa votação pra gente ganhar esse prêmio esse ano, tá bom? Eu acho que a gente merece, né? Eu também acho, hein, gente? Ó, pessoal, vota no casal da Mancha Verde, Marcelo e Adriana. A gente, pelo menos isso, por favor, a gente não tem o troféu, a gente quer ter o prazer de receber na mão desses profissionais o troféu do Recordar e a Viver. Sociedade da Mancha Verde, Comunidade da Mancha Verde, vota no Marcelo e na Adriana. Beijo. É isso aí, Recordar e a Viver, porque a melhor escola de samba... É aqui, ó, comendo bolo aqui, ó. Qual é a melhor escola de samba? A Mancha Verde. É isso aí, valeu. Gente...